Música Lembro 3x3, o creu nos inglês O início do Dori nos trouxe fé outra vez Só que a pé sumi, já com os costas riguei E o braço apimpocando contra os ninguém Falei, volta a ti, te falei, volta a riba, má, volta a ne Mas metemos um creu no Paraguai e me empolguei Aí a Colômbia vai e nos pega por trapas O céu é Samilu, emilu, emiludino E eu me sinto um, sinto um, vascaíno O céu é Samilu, emilu, emiludino E eu tipo o flu, tipo o flu, tô caindo Se Ramos Rodrigues e sua tropa já gritaram olê Se os reserva do Brasileirão fez nós tremer Imagina só meu pai, quando for o Uruguai O céu é Samilu, emilu, emiludino E eu me sinto um, sinto um, vascaíno O céu é Samilu, emilu, emiludino Tipo o flu, tipo o flu, tô caindo Chega de dor, Brasil, por favor O céu é Samilu, emilu, 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 emilu O céu é Samilu, emilu, 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 emilu